Alguém vai te mandar uma mensagem com segundas intenções, dia 21 de novembro, terça-feira. Eu vou te falar quem é, inclusive temos a letra inicial. Então respira fundo, se concentra, já entra decretando nos comentários, porque a palavra tem poder. Eu me permito ser feliz no amor, decreta. Eu me permito ser feliz no amor. Essa pessoa que vai te mandar mensagem com segundas intenções, ainda me fala sobre algo sigiloso. Não me mostra aqui que é explícito a você a intenção, mas tá trabalhando e já não é de hoje, tá? Essa pessoa, no momento, ela aceita a condição de amizade. É a forma que essa pessoa tem de estar ali próximo, de ser visto. Afinal, quem não é visto não é lembrado, mas quer ter um momento de intimidade com você. E tá tentando arranjar uma forma, ganhar sua confiança, né? É aquela apressado come cru. Deixa eu te falar, essa pessoa tem receio de perder a oportunidade também, tá? Me mostra que, ah, ele tem receio de perder você pra um ex-relacionamento seu. Quem é esse ex ou a volta aí de um passado que tá aí, né? Sondando você. Ele já percebeu e eu vejo que exatamente isso vai fazer ele ter uma atitude, tá? Então, se prepare. Amanhã vai ter troca de mensagem entre vocês, mas é porque ele tá preparando o terreno, né? Tá ali, né? Usando os artifícios que tem no momento. Vamos ver a letra inicial? Quem é essa pessoa? Respira fundo, se concentra. Temos um R, O, B, C, F, N, Y e L. E já clica em salvar e me conta. Depois, volta aqui pra me contar se alguém que tem essas letras iniciais realmente não deu aí uma segunda intenção. Ou te convidou pra algo em especial. Tá aí preparando o terreno. Me conta. A gente se encontra todos os dias aqui no Clarividência Online. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.